Passada no nosso site para conferir uma atualização sobre a viagem que o presidente Lula vai fazer, devemos retomar o potencial da parceria com a África, disse ele ao embarcar justamente para o continente africano. O Lula vai fazer uma viagem, vai passar pelo Egito agora, essa reportagem é do Estadão Conteúdo. Vamos dar uma olhada nela então, porque o presidente Lula afirmou que o Brasil deve retomar o potencial de parceria com o continente africano. Ele embarcou, africano, ele embarcou hoje à tarde rumo à África para cumprir agendas durante essa semana. Embarco para o Egito nessa terça-feira de carnaval, na sequência visito a Etiópia para a reunião da União Africana, sempre trabalhando junto com o doutor Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria, publicou Lula nas redes sociais. O presidente embarcou em Brasília, por volta de duas da tarde, o vice-presidente Alckmin assumiu o exercício da presidência com Lula fora do país e acompanhou, como você está vendo, a partida. Nas redes sociais, Alckmin postou essa foto em que aparece de mãos dadas com Lula em frente ao avião da presidência da República. Segundo a agência oficial da presidência, Lula deve chegar à Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde vai fazer a escala rumo ao Cairo, no Egito, às 7h40, aqui pelo horário de Brasília, 9h40 no horário local. Depois de cerca de duas horas, por volta de 11h10 no horário local, Lula vai embarcar para o Egito. O presidente vai ter compromissos no Egito amanhã e também na quinta-feira. Depois vai viajar para Addis Abeba, capital da Etiópia, onde vai participar da cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana. Ele participa como convidado. Vai ser a segunda viagem de Lula ao continente africano durante esse terceiro mandato. Vale lembrar que em agosto, ainda do ano passado, ele visitou países como a África do Sul, onde participou de uma cúpula do BRICS e também ele visitou Angola, Sakamoto. Importante a retomada de parceria de conversas com o continente africano. Além da questão histórica, tem todo um contexto econômico também de parcerias que podem ser seladas. Antes, acho que vale ressaltar a disputa de narrativas que isso causa nas redes entre bolsonaristas e edulistas. Porque no ano passado, o presidente Lula priorizou viagens internacionais exatamente para tentar retomar a força das relações internacionais brasileiras ao redor do mundo. Bolsonaro, por conta da forma como tratava o meio ambiente, como tratou a pandemia, como tratava os direitos humanos, passou a ser visto como um párea entre as nações democráticas. Ele tinha amigos apenas entre governos pouco afeitos à democracia. E mesmo em encontros com o G20 de Roma, entre outros, Bolsonaro era tratado como café com leite, o que envergonhava bastante o Brasil, ainda mais considerando o protagonismo da diplomacia de Rio Branco, da diplomacia brasileira, que nunca esteve alinhada, mas teve o papel sempre de fomentar o diálogo. E aí o pessoal, os bolsonaristas falavam, não, o Lula ficava viajando, ficava viajando, foram muito... e foram até competentes em bombar isso nas redes sociais, de forma que as pessoas achassem que o Lula ficava só de férias e não governavam. E reclamavam que o Lula não viajava dentro do Brasil. Começou o ano, o Lula engatou uma série de viagens dentro do Brasil, muitas viagens dentro do Brasil. E os bolsonaristas estão reclamando agora que o Lula está viajando demais dentro do Brasil, que o Lula não deveria viajar demais dentro do Brasil, até porque essas viagens do Lula acabam ajudando bastante os aliás do Lula nas eleições. E também acaba trazendo para dentro da esfera dele, de poder do próprio Lula, pessoas que são consideradas adversárias. Os governadores dependem do governo federal, os governos do Estado não emitem dinheiro, o governo federal emite. Então você tem um monte de coisa, tem recurso, tem necessidade de parceria, os governadores, para poderem executar esses projetos, precisam do governo federal. Então os governadores do Lula perceberam isso, tem uma aproximação com o Tarcísio, o Cláudio Castro, o Zema, entre outros. O que, na verdade, tira a força do bolsonarismo. Então os bolsonaristas não querem que o Lula agora viaje dentro do Brasil para inaugurar a obra, para fazer reunião, tudo isso mais. Tem alguns até falando, tem que ir para fora, então deve ter gente gostando que o Lula está indo para o Egito, para ir para a Etiópa. E fazer um breve comentário sobre a viagem em si, isso é bom para o agronegócio brasileiro, o Egito, ele importa. Gado, gado vivo, inclusive, gado em pé, bastante. Dá para avançar nisso com carne processada, tudo. Então tem coisas a avançar com relação a isso. O Egito é um importante pelocultor na questão do conflito entre o Hamas e o governo Netanyahu em Israel. Então dá também para... O Brasil estava tentando dialogar, participar do diálogo e tudo. Então é importante essa proximidade. E o Brasil, e também é claro que a participação na cúpula africana também é relevante para o Brasil. A China invadiu a África com investimentos. O Brasil também tem investimento. O Brasil quer investir na África. O Brasil quer investir tanto na África para o desenvolvimento social, compartilhar tecnologia e tudo isso mais, mas também investir na África do ponto de vista econômico. O Brasil também tem a ganhar muito com países, não só os países da comunidade, os países de língua portuguesa, mas também outros países. Então a gente tem como avançar e essa reunião tem essa capacidade de expandir negócios. Kalil, uma viagem importante. Essa discussão que o Sankamoto mencionou, ela está desde o início do governo Lula. Se é importante o presidente Lula fazer tantas viagens como fez, o presidente Lula sempre falou que era importante reconstruir a imagem do Brasil e as relações do Brasil com outros países. O que acabou se perdendo nos últimos quatro anos com o Bolsonaro. É, tem um processo de reconstrução e retomada do lugar geopolítico do Brasil, um lugar histórico, um lugar importante. Eu acho que tem duas, na verdade, três coisas aí envolvidas, se a gente for pensar. A primeira, como o Sankamoto citou, o Egito é estratégico do ponto de vista da mediação do conflito Israel-Ramas. O Egito teve uma atuação importante do ponto de vista diplomático para a repatriação de brasileiros que estavam no conflito. Então, o Egito tem um lugar estratégico, hoje, um dos conflitos mais importantes do ponto de vista geopolítico. Então, isso é uma questão. O Brasil, historicamente, também tem uma atuação importante na... Enfim, o Lula vai participar, entre outras coisas, de uma aliança global contra a fome. E o Brasil, historicamente, isso se deve, inclusive, começa com o governo Fernando Henrique, mas se consolida, principalmente no governo Lula 1 e 2, com o Bolsa Família, com o lugar do Brasil como um, digamos, um modelo de combate à fome e à pobreza, mas, principalmente, combate à fome. E aí, o que o Lula vai fazer, de uma certa forma, é tentar recuperar esse lugar do Brasil, que é um lugar importante. O Brasil, de fato, é considerado um modelo. Quando a gente estuda, por exemplo, determinados papers científicos, trabalhos acadêmicos, sobre questões alimentares, redução da pobreza, mas, principalmente, coisas ligadas à alimentação, há um consenso internacional de que o Bolsa Família é o modelo a ser seguido, é o modelo que dá certo. Então, a gente tem dois modelos no Brasil que são, enfim, inspiradores para o mundo inteiro. Um é o SUS e o outro é o Bolsa Família. Então, o Lula também recupera isso. E, em terceiro ponto, é a chamada cooperação SUS-SUL. Essa é uma marca das gestões de Lula 1 e Lula 2, essa ideia de construir cooperação não só com o chamado Norte Global, mas as chamadas cooperação SUS-SUL. Então, de uma certa maneira, é uma viagem que é repleta de significados e sentidos e retomadas de um lugar importante que o Brasil, historicamente, sempre teve, mas que, de uma certa forma, deixou de ter, ou essa imagem do Brasil ficou um pouco desgastada no governo Bolsonaro. É isso.